Oi meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim, estou ótima, graças a Deus. No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como eu matizo meu cabelo em casa. Então depois da vinheta acompanha o vídeo até o final. Vou começar mostrando pra vocês o kit que eu tô usando, tá certo? Pra matizar o meu cabelo, que é esse shampoo e esse condicionador aqui da Inoa. Vou falar um pouquinho sobre ele, vou ler aqui sobre ele pra vocês entenderem melhor, tá certo? Vou começar pelo shampoo. O shampoo tem a numeração 1 e o condicionador tem a numeração 2. E é da linha Oxfrey, eu acho que é assim que se pronuncia. Então, shampoo matizador antioxidante e hidratante. Tem escrito Blonde 3D, eu não sei o que significa, deve ser algum nome em inglês. E ele é para cabelos loiros, grisalhos ou com meshes. Ele tem efeito platinado, ele contém na composição dele óleos e extratos naturais, quinoa hidralizada e manteiga de carité. Ele é essencial e tem 1 litro, ambos, tá certo? Eu vou ler aqui atrás pra vocês entenderem um pouco melhor sobre o produto. O shampoo matizador Oxfrey limpa os fios, além de remover e prevenir o tom amarelado causado pela oxidação natural dos cabelos loiros, grisalhos ou com meshes. Possui ativos antioxidantes, anti-UV e hidratantes, que em conjunto com os pigmentos violetas, matizam e hidratam os fios, recuperando o seu brilho e beleza. Modo de uso. Aplique o shampoo com os cabelos molhados e massageie até obter espuma abundante. Enxague e repita o procedimento se necessário. Então é isso, minha gente. Acho que atrás aqui do condicionador é a mesma coisa, a descrição. O condicionador matizador Oxfrey desembaraça os fios, além de remover e prevenir o tom amarelado causado pela oxidação natural dos cabelos loiros, a mesma coisa. Grisalhos ou com meshes possui ativos antioxidantes, anti-UV e hidratantes, que em conjunto com os pigmentos violeta, matizam e hidratam os fios, recuperando o seu brilho e beleza. Então vamos lá tomar banho, lavar esse cabelo e me acompanhar aí, tá certo? Já coloquei aqui, minha gente, o meu maiô de sereia. Coloquei meu maiô pra gravar o vídeo pra vocês. Coloquei a ringlete aqui no banheiro. Minha gente, minha ringlete tá quebrada, mas eu consegui ir pra avisar aqui pra deixar pra vocês. Acho que assim vai dar pra vocês ver direitinho, né? Não sei. Sim, minha gente, lembrando que o meu cabelo, ele é já puxado pra um tom mais amarelado, tá certo? Meu cabelo não é platinado, então não tem como eu usar esse shampoo e esse condicionador e meu cabelo ficar platinado, porque eu não pintei nessa cor. E dá pra vocês ver também que tem vários tons de loiros diferentes, tá vendo? Tem mais claro, acho que são três tons de loiros diferentes, ó. Tem mais claro, tem mais escuro, tá vendo? Mais fechado. E assim vai. E tá aqui o meu shampoo, deixa eu pegar pra vocês ver a textura dele. Essa é a textura dele, minha gente, ele é bem violeta, bem roxinho mesmo, ó. Bem roxo mesmo, ele tá vendo? E ele não é muito consistente, mas também não é muito ralo. Deixa eu tentar mostrar pra vocês. Essa é a cor do shampoo. Deixa eu limpar a minha mão e jogar o shampoo fora. Só pra mostrar pra vocês mesmo. E eu vou mostrar o condicionador também. Pronto, limpei minha mão. Tá vendo? Agora, deixa eu mostrar a consistência do condicionador. E esse aqui é o condicionador. Ui, caí um pouquinho no chão. O condicionador também é roxinho, mas ele é um pouquinho mais claro. Essa é a consistência do condicionador. Tentar mostrar pra vocês. Pronto. Agora sim, eu vou lavar a minha juba. Vou passar dez minutos só. Vão me ver aqui. Com o shampoo e o condicionador no cabelo. Passar dez minutos com o shampoo e dez minutos com o condicionador. É isso. Banho finalizado com sucesso, meus amores. Agora, vou finalizar o meu cabelo. Esperar o meu cabelo secar. Pra trazer o resultado pra vocês. Já coloquei minha roupinha de mendigo. Minha gente aqui. Tô esperando o meu cabelo secar. Pra eu mostrar o resultado pra vocês. E como eu não tenho secador, ele tá secando aqui no ventilador. Tá quase seco já. Daqui a pouco eu mostro a vocês. Finalmente, meu cabelo secou. Pra eu mostrar o resultado pra vocês. Esse é o resultado do meu cabelo. Espero muito que vocês tenham gostado. Porque eu amo, minha gente. Toda vez que eu matizo meu cabelo com esse produto. Se você gostou desse tipo de vídeo, curta, comente, compartilhe. E eu super indico, tá certo, vocês comprar. Infelizmente, eu não sei falar o valor. Porque eu não comprei. Eu ganhei de presente. Mas é isso. Obrigada por ter assistido até o final. E até o próximo vídeo. Um beijão. Tchau.